Problemas com a finalização? O vídeo de hoje é fazendo uma finalização com gel. E aí, gente? Tudo bom? Recentemente, no meu Instagram, arroba Quasidamas, eu abri uma caixinha perguntando qual que era a dificuldade, a maior dificuldade das onduladas. E a maioria respondeu definição, gente. Gente, realmente, nós onduladas, a gente perde a definição muito mais rápido com uma cacheada que uma crespa. E, gente, tem solução. Tem como resolver, sim, esse problema. Mas antes, eu quero deixar claro, gente, que definição não é uma regra. Você não precisa ter o cabelo definido, você não precisa colocar isso como uma neurose. Eu já fui muito neurada com definição, mas hoje em dia eu deixo mais o cabelo fluir. Mas vamos lá. Então, gente, o gel que eu usei foi o gel da Novex. E o gel, gente, ajuda muito na fixação do cabelo. Aí, a quantidade em relação à quantidade vai depender do quanto você quer de definido, do quanto que o seu cabelo aguenta, do quanto não vai ficar muito duro, porque o gel, ele endurece mais o cabelo. Então, gente, fique agora com o vídeo do passo a passo de como finalizar o seu cabelo com gel. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal